Qual era a cor da janela do fundo, Thalita? Nem tinha janela, não tinha? É... Ah, te peguei! Olá, pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal! E no vídeo de hoje, na verdade, estou como convidada aqui, hein? Exatamente! Hoje eu trouxe a Mames aqui pra gravar um vídeo esperado por vocês. Vocês estavam ansiosos por esse momento, que é a Mames reagindo aos vídeos dos heterostops lá do TikTok. Até rimou, hein? Olha, estou ansiosa. Eu sei que o pessoal tava pedindo pra fazer, né? Esse vídeo reagindo. E olha, eu só vi a Thalita dando risada. É que assim, eu tô rindo da pessoa. Eu rio do contexto do vídeo. Não sei vocês, mas eu não consigo levar a sério o vídeo dos caras lá do TikTok, gente. Assim, sensualizando, entendeu? E aí, eu tô risada. Depois comentem aqui, assistindo esses vídeos, o que vocês acham desses tipos de vídeos. É muito vídeo, né? É, falou vídeo, vídeo e vídeo, né? Então, se vocês gostam desses vídeos, não esquece... Ju, clica bastante no gostei e se inscreve aqui no canal também. Então, vamos lá, né, gente? Vamos reagir junto. Bora lá. Tá, então vamos para o primeiro vídeo. Estava também escolhendo aqui a pessoa leve. A pessoa, ela não começa o vídeo. Ela fica dando risada e eu fico assim do lado, tipo... É, Ju. Da hora, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai achar, hein? Todo mundo olhando para o rosto, hein, gente? Gente, eu tô vendo. Que cor é a cômoda que tá lá atrás, hein? Nossa, eu nem tinha reparado na cômoda. Olha... Eu reparei no cabelo dele. Claro. Entendeu? Com certeza. Achei super hidratado, inclusive. Esse vídeo, ele tem o intuito do quê? Não sei. De divulgar as roupas de moletom, entendeu? A malemolência do moletom. A malemolência do moletom, entendeu? Vocês que estão com a mente lá, gente. Não vai ficar fazendo fanfic aí, tá? Não, gente. Não pode, não. Não pode, hein? Agora, esse aqui, gente, segundo vídeo, a mãe já fica tipo... Gente, o que que tá acontecendo? A que ponto chegamos? É a quarentena, gente. Isso é efeito... Necessidade das pessoas que gravam. Calma, garota. Calma, calma, calma. Vamos pro vídeo, gente. Vamos pro vídeo. Que isso? Gente! A piscina, depois desse vídeo, ficou como... Tcharam! Desse monte aqui, gente. Não, eu só pensei na coluna, gente. Já me deu uma dor na boca. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu pensei na coluna do pobre rapaz, né? É, dor na coluna, gente. Imagina um exercício desse, né? Feita, Alita. Você não me deu uma garota. Não, eu não sei reagir ao vídeo, mãe. O que que você achou do vídeo, mãe? Sem comentário, né? Não sou capaz de opinar. O próximo é tipo um POV ou POV. Eu ainda não aprendi a falar um negócio, gente. Como vocês falam? POV ou POV? Comentem aí. Ele até rimou de novo, hein? Então, ele é um POV, só que... Assista! Eu não tenho nem o que falar. Só assisti, entendeu? Vamos lá. Gente, o que que é isso? Ó, foi de língua, gente. Dá uma fofada. Meu pai, amigo. E agora ele veio com você. Que coragem, né? Olha, tem que ter coragem. Não, mas a gente vê os comentários e as pessoas também comentam a mesma coisa que a gente tá comentando agora, entendeu? Gente, tem que ter muita coragem de jogar um travessando na parede, botar uma câmera e jogar isso. Não, é ator, gente. É ator. Poderia fazer novela, poxa. De repente é um teste, entendeu? É. A gente que tá entendendo errado, hein? É, a gente não tem o olho clínico de ver os atores atuando. Sim, com certeza. O próximo também é um POV. Esse aqui me mandaram. Alguns foram vocês que me mandaram lá no TikTok. Inclusive, se vocês não seguem a gente lá, nos sigam lá, entendeu? Siga lá, pra meus videozinhos, né? Então, esse aqui é um POV. E o tema é... Estava no bairro de formatura conversando com os meus amigos quando distraio com sua beleza. No ar. Uau, nossa. Então tá, né? Vamos lá. Vamos lá. Troca de olhares. Ai, fiquei tímida, gente. Constrangida com o olhar, entendeu? Eu não posso. Eu não consigo, gente. Eu não consigo levar a sério, entendeu? Eu encararia falar assim. Não, a minha mãe encara. Eu não consigo, não. Eu não encararia, não. Tipo, eu olho, quando eu olho pra uma pessoa, eu vejo que a pessoa tá olhando pra mim, eu fico tipo... Ai, meu Deus! Claro que eu encararia se eu fosse uma mulher solteira, né, gente? Se eu estivesse lá... Mas quando você não é eu, eu sou... Dá na mesma, né? Porque ela não vai encarar também. Dá na mesma, né? É, brincadeira, tipo assim. Brincadeira, gente. Porque tem pessoa que, às vezes, eu costumo falar que ela é pasmada, sabe? Ela fica assim, ó. Você fala, querido? Eu sou pasmada. Você perdeu alguma coisa na minha cara? A pessoa fica assim, ó. Ah, a pessoa fica brisando na sua cara. Tipo, hum... A mordidinha na boca. Ah, e aí eu tenho ranço de mordidinha na boca. Não faço isso, meninas. Querem conquistar as meninas? Dá um sorrisinho. Chega a conversa. Mas não faz a mordidinha de cansa. Por favor. Pra qualquer um, meninas e meninos, tu não faça essa mordidinha, né? A não ser que a menina gosta e te peça. Exatamente. A casos, né? A casos. Cada caso, um caso. Agora o próximo, a gente vai subir o nível, entendeu? Nossa, quero ver. Quero ver. Bom, isso aqui eu não tenho nada a declarar, gente. Só assistir. Podemos ver que espacato tá em dia, né? É. O alongamento tá... Alonga... O pilato tá ok. Pilato tá ok. O alongamento tá ok. O Caio tá querendo... Mostrar que ele vai mimi. É, exatamente. Ele tá na cama porque vai mimi. Ele tá mostrando a qualidade do lençol, que é mil fios. Não é transparente, viu? Entendeu, gente? Olha... É, tecido, qualidade. Com certeza. As meninas que digam, né? É, gente. Aumentando mais um pouco o nível. Meu Deus do céu. Já achei que era o último e ia acabar. Obrigada, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Temos mais. E se vocês quiserem mais vídeos assim aqui no canal, já deixa o like. Se você tá assistindo o vídeo agora, deixa o like. Se você tá descalço, deixa o like. Se você tá com chinelo, deixa o like também. Deixa o like de qualquer jeito, hein? Isso. Agora sim, vamos lá então, hein? Ó, um, dois, três e... Tá mostrando a marca da cueca. Opa, amigo! Opa! Tá mostrando os anéis de ouro. Tá mostrando a faixinha que ele acabou de acordar. O cabelo tá meio armadinho, né? Tá meio bagunçado. A pegadinha. A gente viu a pegadinha. Ele fez ali um... É uma massagem. Massagem matinda. Não pegou muito bem essa frase, não. Esquece. Ele estava fazendo uma publicidade da cueca com seus anéis de ouro. É. Entendeu? A maldade tá na mente... De quem pensa, hein? É, de vocês não. De quem pensa. De quem pensa. No meu caso, eu não pensei em nada, tá? Eu também não. Eu gostei dos anéis, inclusive. Eu quero comprar um. E a bandana dele é bem legal, né? Qual era a cor da bandana? Qual era a cor da bandana? Não pode voltar. Era preta. Ah, garota! Vamos para mais um vídeo sensuel, hein? Na piscina. Do mesmo carinha da piscina. Da coluna. Flexível. Tá gostando desse carinha, hein? Vamos lá. Quem que é? Foi. É Armando Vega. Gente, do céu. Esse moleque tem um... É minhoquinha. Ai, eu entendi. Gente, parem de ter mente poluída. Ele tá fazendo um exercício abdominal. Pra definir o abdômen. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu acho que ele tava querendo mostrar a piscina dele à noite, entendeu? É. Eu tenho, você não. A minha piscina dele... E a desenvoltura dele também não, entendeu? É só isso, querida. A piscina dele tem LED e você não tem. Nada. A Pena tá dizendo, querida, olha a piscina que eu tenho. Olha o físico que eu tenho. Olha a malemolência que eu tenho. Tá vendo? Só olha. É isso, gente. E agora vamos para o último vídeo. Que rumo aos tambores. Esse aqui, gente, tá babadeira. Quero ver, hein? É, então antes de mostrar o último vídeo pra mamis, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Não vou cansar de pedir o like enquanto você me deixar aí, tá? Ah, gente, deixa aí. Tô de olho na câmera do seu celular. Vamos lá, então. Eita. Gente, do céu, que isso? Isso. O cara riu. Você gostou, né, garota? Olha. Qual era a cor da sunga? Sunga não era cueca. Qual era a cor dos shorts dele? Dos shorts dele. Era azul marinho. Isso. Boa. Agora, qual era a cor da janela do fundo, Thalita? Nem tinha já, não tinha. Ah, te peguei. Vamos ver. Calma. Tem uma janela lá. Mas não tinha cor. Tinha umas árvores, assim, uma vibe bem floresta e afins, sabe? Afins, hein? Tô vendo que você tava afim de outra coisa, hein? É isso, gente. Esses foram os vídeos do Zé Terestop lá do TikTok. Alguns que vocês mandaram pra Mames Reagir também. Gente, tem de tudo, não é verdade? Tem. Tem uns que você fala, ah, legalzinho. Tem uns que você fala, amigo. Menino. Garoto. O que que é isso? Rapaz. Mas tudo pelo entretenimento da galera, né? E a gente também não julga. A gente se diverte assistindo, né? Claro. E, ó, se a pessoa é feliz fazendo assim, que fácil. Você quer mostrar o corpão definido que tem? Mostra, entendeu? Vocês agradecem, né? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, dando risada com a gente aí. Porque o intuito é esse, né? É, tipo isso. Anegrar um pouco o dia de vocês. E se vocês querem mais vídeos, podem mandar lá pra Thalita no TikTok. Isso. Ou pelo Insta também, né? Segue a gente lá no TikTok e no Insta também. Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau.